Sendo toda a cristandade, da Transilvânia surgiu um cavaleiro romeno da Sagrada Ordem do Dragão, conhecido como Drácula. Na véspera da batalha, sua noiva Elisabeth, a quem ele adorava mais do que tudo na Terra, sabia que ele deveria enfrentar um exército insuperável e ele poderia jamais retornar. Não! Não! Amor, 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 Amor. 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 Amor. Amor, Amor. 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 Amor.